Boemba Boemba, com José Simão. Boemba Boemba. Flagra do Casa Grande dormindo em pé e ao vivo. Como é que é? Flagraram o Casa Grande dormindo em pé e ao vivo. Encostado em algum lugar? Como é que foi isso? Como é que alguém dorme em pé? Não, como é que consegue dormir em pé e ao vivo ao lado do galvão? Esse é o detalhe, porque dormir em pé, a gente dorme. E ao vivo também na Globo. É instinto de sobrevivência. Grande Casa Grande. Quer dizer que o mistério está como conseguir fazê-lo ao lado do galvão. É instinto de sobrevivência. Terceiro Breaker News. E dormir em pé e ao vivo já pode pegar o metrô na hora do rush, né? É isso, basta que isso. Terceiro Breaker News. Sabe quem dorme em pé e ao vivo é... Boemba Boemba. É, você vai... Inglaterra e Bélgica. Opa. Eleita o jogo mais chato da Copa. Também pudera, né, presidente? Até o time do Real Matismo é mais emocionante. Perguntou um amigo meu, viu, Bechá? Era jogo de cricket? Era. Terceiro... Agora, olha aqui, excelência. Eu tenho o pensamento do dia. Pois é, então peraí, só um minutinho. Vai. Uma música especial? Vai. Tá. Eu vou enlouquecer com essa... É o pensamento do dia de José Simão. Vai. Um dia sem Copa é um dia sem vida. Clarice Lispector. O portado da Clarice Lispector. Eu me enganei, Paulo Coelho. Um dia sem Copa é um dia sem vida. Paulo Coelho. Hoje não tem jogo. Ai, que estranho. Ninguém aguenta. Não, eu já estou todo empipocado aqui. Cadê os pipoqueiros? Mas o Bechá podia passar qualquer coisa. Passa um replay do São Paulo, quando o Senna era goleiro. Dá uma segunda chance para a Alemanha. Passa um replay da Alemanha. Convoca a Alemanha outra vez. É, passa qualquer coisa. Toca qualquer hino, entendeu? Você poderia tocar o hino de Andorra. Excelente, eu quero saber o seguinte. Tem mensagem do Temer aí, né? Não, minha mensagem é do Temer no Twitter. É verdade, Zé Piato. Ele botou assim no Twitter. Parabéns, seleção. Peraí, peraí, calma. Silêncio aqui no estúdio. Como é que é? Parabéns, seleção. Pela garra e determinação. Rumo ao Hexa. Primeiro comentário. Tua seleção nem jogou abestado. A Transilvânia. A Transilvânia está na Copa? É. Mas foi o primeiro comentário. Até apagaram o cara que tuitou para não mais adaptar. Tua seleção nem jogou abestado. A Transilvânia. O Temer é a camisa 10 da Transilvânia. Por favor, mais uma vez, lê para nós aí, presidente, por gentileza. Parabéns, seleção. Pela garra e determinação. Passo a parceira. Rumo ao Hexa. Tua seleção nem jogou abestado. A Transilvânia. Excelência, a pedido aqui dos ouvintes e eleitores do PGN. Pois não. O ouvinte nosso, Rogério, pediu que você não deixasse de citar a predestinada que ele mandou. Peço vênia para a Vossa Excelência. Máxima vênia. Máxima vênia. Diz ele aqui. Predestinada para o presidente Simão, que eu estou com abstinência aqui. Só depois da Copa. Mas ele pediu aqui o intervalinho. E aí diz o seguinte. Nutricionista especializada em reeducação alimentar, emagrecimento e pós-emagrecimento no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Nome? Ariane de Souza, bom gosto. Ainda bem. Já pensou se ela põe giló. Peladeiros. O time de peladeiros de José Simão para o fim de semana. Brócolis. Vênia Excelência. Vamos dar um time aqui, vai. Vai. Um time aqui de Franca. Franca. Goleiro. Super-homem que caiu do cavalo. Pô, esse aí não é. Nome e sobrenome, né? Meio de campo. Opa. Ranca rabo, ranca cabeça, ranca triplo e ranca tudo. Linha de quatro, né? É, vai. Ataque. Opa. Rola a torta e cloaca fabulosa. Isso. C cloaca fabulosa. Esse é muito bom. É erudito. 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 A segunda, presidente. Tchau. Tchau. Buemba Buemba com José Simão.